Vem terminar com a sua mulher Vem terminar com a sua mulher Vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Mas, 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 mas É porque eu sou safado e disse ela, sabe? Agora me perturba de noite em noite Eu me contento com uma, nem com duas, nem com três Eu tenho que ter uma mulher pra cada dia do meu Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Vou largar minha casa e vou morar no cabaré Vou largar, vou largar, vou largar, vou largar minha casa e eu me contento com uma Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Agora eu tô solteiro, eu vou fazer o que eu sou Vou pro cabaré Vou pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Isso é o DJ modão do PC Caraca, vem pra puta Vem pro cabaré Aê É o DJ Wesley Gonçalves Quem é fofa a balde E quem odeia Assiste o cabaré Vem pro 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 cabaré